E aí Pessoal, isso aqui é o Rio Corrente Águas cristalinas Foi o mais show do mundo Deus caprichou aqui nessa região Com esse rio, viu? Ó, você tá vendo? Do outro lado ali São balneários pra pessoa tomar uma cervejinha Comer E tomar um banheiro ali São água rasa Limpíssima Água igual de bonito, limpa igual de bonito Muito bom mesmo aqui Vale a pena passar um final de semana aqui, viu? É o que eu tô fazendo, passar um final de semana aqui Região É bonita Dá pra... Olha aqui, olha que água limpa Isso aqui É bonita